Suzana Vieira posa de biquíni no 75. Suzana Vieira é mesmo um fenômeno. A atriz, que comemorou o aniversário em Ibiza, na Espanha, posou de biquíni sobre uma prancha e mostrou que está em ótima forma. A vitalidade é um dos segredos de beleza da atriz que, inegavelmente, tem uma enorme alegria de viver. Os comentários no Instagram da atriz exaltam um excelente momento da estrela. Parabéns, Suzana! Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva no nosso canal e toca o sininho para ser avisado nos novos vídeos. Beijos e até a próxima!